Se você nunca sentiu o cheiro, pelo menos no nome do Armani Cold, você já ouviu falar, cara. É um perfume que sempre tá entrando em lista de perfumes que mais vende em elogios, porque de fato ele é um perfume que agrada muito fácil, principalmente o público feminino. É um perfume que foi lançado lá em 2004, até um certo tempo já, e mesmo nos dias de hoje ele continua sendo um perfume o tanto quanto inacessível, bem caro mesmo. E é aí que a gente entra com os perfumes contratipos e o melhor perfume inspirado, o melhor perfume contratipo do Armani Cold, aquele que eu recomendo pra quem me pergunta qual é o melhor, é esse daqui, o Cold Man da Valentino Viegas. E nessa releitura da primeira versão do Armani Cold, o perfume ficaria mundialmente famoso, cara. A gente tem um perfume que preserva todas as principais características da fragrância original. Então ele tem uma abertura um pouco mais fresca, cítrica, só que rapidamente evolui pra aquilo que vai se demonstrar o segmento da linha por todos os seus outros flunkers. Um perfume sensual, um perfume que traz um lado levemente adocicado oriental, e um perfume que no início da linha ressaltava bastante a elegância, cara. Aqui a gente tem o anis nas notas de meio, que traz toda uma personalidade especiada quente, mas sedutora pro perfume. E a gente tem o couro nas notas de base, que é uma nota que vai trazer muito poder, muita sofisticação ao perfume. E a fava tonka, a fava tonka que aqui no caso, traz o DNA da linha Armani Cold. Todos os perfumes daqui em diante vão possuir essa nota de fava tonka, as notas de base, só que em cada perfume ela tendo um papel diferente. Aqui no caso ela vai trazer um lado levemente adocicado oriental, pra dar uma equilibrada com o couro desse perfume, cara. É um perfume bem masculino, igual disso, levemente adocicado, especiado quente, um tantinho quanto picante, e agrada muito fácil. A única desvantagem do Cold Man é que ele não tem uma performance tão boa, mas o Armani Cold tradicional também não tem, cara. Não espere aqui um perfume bombástico, infelizmente, já que ele é muito, muito parecido com o Armani Cold tradicional. E nesse vídeo aqui, eu vou estar te trazendo um pouco da linhagem da linha Armani Cold, a evolução desses perfumes, cara, pelo menos daqueles que eu cheguei a conhecer, e também eu vou estar trazendo os melhores contratipos, as melhores versões nacionais desses perfumes, já que, como eu mencionei anteriormente, os perfumes da linha Armani Cold são um tanto quanto inacessíveis, beleza? Então eu vou estar apresentando pra vocês as principais características dos flunkers do Armani Cold tradicional e os seus principais inspirados. É um tipo de conteúdo que eu sei que você gosta bastante. Então, continuando, cara, depois do Armani Cold tradicional, a gente só foi ter um lançamento de relevância da linha Armani em 2016. Então se passaram 12 anos quando o Armani Cold Profumo foi lançado, cara. E qual que é a pegada do Armani Cold Profumo? Ele é um perfume que ele mantém um pouco daquela sofisticação, mantém um pouco daquela elegância do primeiro perfume do Armani Cold, só que ele é bem mais encorpado, ele é bem mais aquecido, e ele tem um reforço nessa questão da sensualidade, da fragrância. Então ele é um perfume mais encorpado, mais aquecido, mais sensual do que o primeiro perfume, já que ele traz, desde as notas de saída, a nota de cardamom, que é uma nota especiada que pende tanto pra um especiado frio quanto pra um especiado quente, que já mostra desde o início, nas notas de saída, que vai ser um perfume mais sexy, e a adição do amber nas notas de base, cara, junto com a tonka, que faz com que o perfume seja mais pesado, mais aquecido, mais denso mesmo. É como se fosse a primeira versão de balada do Armani Cold, bem mais pesado, cara. E o melhor contratipo desse perfume, inclusive, um dos melhores contratipos de Armani Cold, que é pouquíssimo comentado, é o Cold Promen, da In The Box. Esse perfume tem toda a evolução do Armani Cold profumo, até de certa forma é bem linear, o perfume original não evolui bem, e não espere isso aqui no perfume inspirado, você praticamente pode desconsiderar as notas de saída, por mais que elas estejam um pouco presentes aqui. A estrutura se mantém, é um perfume que vai trazer frutado cítrico na saída, só que com adição de especiarias, pra tornar o perfume ainda mais sensual. Um lance aromático no meio, cara, junto com uma nota especiada também, que aqui é a noz moscada, e o fundo, como eu disse, mais aquecido, mais denso, por conta do âmbar. Excelente perfume, é um perfume que ele aparece mais pras pessoas, ele não é um perfume tão intimista assim, ele é um perfume pras situações mais formais durante a noite, ele não é um perfume tanto de balada. Um casamento, por exemplo, ele cairia muito bem. Muito sexy, muito sensual mesmo, mais sensual do que o primeiro, inclusive. E três anos depois disso, o Armani decide, de uma vez, jovializar a linha Armani Code, trazendo o Armani Code Absolu, o primeiro perfume da linha Armani Code, que realmente é um baladeiro jovem, assim, pra você usar em festas, em baladas, e sair recebendo elogios das menininhas, tudo. A estrutura fundamental dos outros Armani se mantém. Então você vai ter uma abertura frutada, cítrica, junto com o meio de uma personalidade mais sedutora, por conta da presença de notas especiadas. Só que a grande diferença é que aqui no Armani Code Absolu, a gente tem a adição da nota de baunilha na base, e a substituição da nota de couro. A baunilha é uma nota oriental que ela é bem jovial, bem adocicada, ela passa essa jovialidade, ela passa essa sensualidade a todo perfume que dá destaque à nota de baunilha, e isso acontece no Armani Code Absolu. E a gente tem aqui o couro sendo trocado pela camurça, o que faz com que ele seja um perfume não tão sofisticado, não tão masculino assim, não tão couro mesmo. Ele é mais fofo, ele é mais macio, ele é mais camurça, é um perfume mais doce, mais baladeiro, cara. E o melhor contratipo do Armani Code Absolu, esse você usando, você tem exatamente a mesma sensação de usar o perfume importado, é o Alexandria Anonciello. Esse perfume é sensacional, cara. A grande diferença dele pro importado também tá nas notas de saída, onde o perfume da Anonciello, por mais que ele tenha as nuances cítricas frutadas do Armani Code Absolu também presentes aqui, ele é um perfume que ele não traz a mesma qualidade na saída, ele é áspero, mas a evolução dele em relação ao perfume da Armani, cara, é primorosa. É o melhor contratipo do Armani Code Absolu disparado. Esse é mais pra quem quer um perfume baladeiro, um perfume pra festas, pra baladas, que não vai ser tão formal, que não vai ser tão sexual. Um perfume mais pra apegação mesmo, porque se você for ver, eu mostrei um perfume mais pra encontros, mostrei um perfume mais pra ocasiões noturnas, tipo um casamento. Esse daqui não, esse é balada, é festa mesmo. Sensacional esse perfume. A performance dele é um ponto muito forte também, e esse fixa e projeta muito bem, ele aparece muito pras pessoas, inclusive, todos esses perfumes aqui tem resenha individual pra você conferir os detalhes a respeito, beleza? E antes de mostrar os últimos dois, se você estiver curtindo esse vídeo, não se esqueça de escrever, é a única coisa que eu peço que troca desse conteúdo, que eu faço com tanto carinho, conteúdo de valor, que eu trago com tanta qualidade pra você, se inscreva no canal, beleza? Um ano depois de ter lançado o Armani Code Absolu, a Armani vai lá e decide lançar o Armani Code Absolu Gold, cara, mas o que que difere entre o Armani Code Absolu e o Armani Code Absolu Gold? O Armani Code Absolu Gold é um perfume que mantém aquela proposta baladeira do Armani Code Absolu, a diferença é que ele traz luxo e sofisticação a essa fragrância aqui, com a adição de um corpo que deixa de ser um corpo especiado, quente, sedutor, que deixa de trazer aquela personalidade mais sex appeal pra fragrância, pra ter um corpo composto por íris e açafrão, o que faz com que ele se torne um perfume luxuoso. O Armani Code Absolu é o perfume pra balada, só que balada VIP, balada chique, como se fosse, por exemplo, uma formatura, sabe aquelas formaturas que, cara, elas são muito, muito, muito bem produzidas, muito bonitas mesmo? Essa é a pegada do Armani Code Absolu, porque você tem a adição dessa nota de íris que vai trazer esse aspecto pro perfume, não deixa ele atalcado, mas deixa ele muito elegante, muito luxuoso, muito fino. E também tem o Beijoim, que dá uma certa encorpada na base do perfume, que faz com que ele tenha um lado mais oriental. Parece que a linha Armani Code, aqui no Armani Code Absolu Gold, começa a pender pra uma perfumaria de características um pouco mais árabes. E o melhor contratipo, um clone do perfume importado, presta atenção, esse é um clone do perfume importado, é absurdo a similaridade dele com o perfume importado, cara, é o Code Sidoro, Lender Box Perfumes, contratipo do Armani Code Absolu Gold. É ridículo esse perfume, é muito louco você borrifar ele do lado do perfume importado e pensar, nossa, mano, parece que eu tô sentindo o mesmo perfume, porque de fato é essa a sensação que o Code Sidoro passa. Também, obviamente, pecando nas notas de saída, saída de todos esses, na saída, é o único ponto que difere bastante, assim, a ponto de você pegar e falar, ah, eu sei qual que é o original, qual que é o contratipo, em todos esses perfumes, cara, só que nesse, isso é ainda mais amenizado, tá ligado? A secagem de todos eles é muito próxima. E depois que eu falar o último, eu vou fazer um ranking, qual que é o mais parecido com o original pra você. Mas enfim, todas as características do perfume importado estão aqui, um perfume também baladeiro, só que um perfume igualmente elegante e chique. Esse é um perfume doce pra balada, pra quem quer um perfume doce pra balada, chique, cara. Ele cai muito bem, muito bem mesmo. É sensacional e é um perfume jovial. Ele não vai ser um perfume de um apelo tão maduro. Esse e o Alexandria são os mais joviais dessa lista, beleza? E antes de falar pra vocês qual que é o ranking dos melhores aqui, já que eu tô apresentando todos eu vou passar o ranking, bora falar do último, já que em 2021 a Armani lança o Armani Code Eau de Parfum, que, cara, é basicamente a mesma coisa, entre aspas, assim, do Armani Code tradicional, é uma releitura do Armani Code tradicional, só que você tem aqui um perfume menos elegante do que o Armani Code tradicional, mais sexy do que o Armani Code tradicional, mais confortável também, cara. É um perfume que ele deixa de ter aquele aspecto especiado quente nas notas de meio e passa a ter uma nota de fava tonka, o que faz com que ele seja bem mais sensual. Nas notas de base, a gente tem a camurça com a baunilha junto com uma nota de almíscar, que deixa esse perfume mais redondo, enfim, ele é mais equilibrado, eu diria assim, mais fácil de agradar. E o melhor contratipo desse perfume da Armani é o Codex Supreme da In The Box Perfumes. Cara, ele também é muito parecido com o Armani Code Eau de Parfum. Antes, nos meus primeiros testes, assim, quando eu conheci esse perfume dois anos atrás, eu achava ele mais parecido. Hoje, eu não acho ele tão parecido quanto os outros, mas, através desse perfume aqui da In The Box, você consegue ter uma total noção de como é o perfume portado, além do que a performance dele é sensacional, principalmente em relação à projeção, cara. Codex Supreme projeta muito. Mas beleza, então, João, desses cinco perfumes que você apresentou, qual deles mais se parece com o Armani de fato? O mais similar ao Armani original vai ser o Codex Doro e o Alexandria. Esses dois são perfumes que você consegue usar se passando pelo perfume importado da Armani, cara, tranquilamente, tranquilamente mesmo. E são dois perfumes de uma performance muito boa. Se você quiser algo mais aparente, mais baladeiro mesmo, vai no Alexandria, o Codex Doro também que você projeta muito bem, mas ele projeta menos do que o Alexandria. Para continuar no ranking, eu colocaria o Codex Supreme, beleza? Porque a proposta dos inspirados no Armani que são um pouco mais formais, mais elegantes, eu gosto do Codex Supreme, ele não é um perfume para balada, ele é um perfume para encontro, ele aparece bem. Depois eu colocaria o Code Man, cara, porque eu gosto muito do cheiro do Armani Code tradicional e eu consigo sentir claramente o cheiro do Armani Code tradicional aqui. E o Code Promen vai ficar por último porque de todos esses é o que eu menos testei. E é esse o vídeo, cara, se você tiver curtido, assiste esse outro vídeo aqui que é onde eu faço essa mesma dinâmica com os perfumes da Chanel. Então assiste porque ficou de fato bem legal. Então é isso, é nóis, tamo junto.